Pai! 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 Como que é, menino? Como que é? Diga lá, menino, cê é vergonha! Diga o que cê quer, diga lá! Pai, me dá 10 real, pai! Me dá 10 real! Pai, dá 10 real pra mim, pai! 10 real, pai! Pra quê que é 10 real, menino, cê é vergonha? Eu atendi pra ficar doido pra menino Que cabra, cê é vergonha! Vai brincar de brincar de fazer dinheiro, menino! Vou arranjar um trabalho pra você! Eu não vou dar 10 real pra você, não! Mas, rapaz, dá 10 real pra mim! É, pai! Já que a gente quer me dar 10 real, eu vou dizer a mamãe! Que eu vi o senhor fazendo ali, conversando com a vizinha, com uma mocinha bonita, né, pai? Talvez mamãe me dê 10 real! Pesso que eu não vi o papai com maior conversinha, Eu vou dizer pra mamãe, tá bom? Papai, me dá 10 real! Tchau! Valeu, papai! Tchau! Ei, menino! Pala aí! Vê, chão! Besteira! Eu vou te dar o 10 real! Você tá pior! Você tá pior do que as câmeras de segurança! Vigiando seu pai pra pagar 10 real, né? Toma com esse 10 real, moleque! Toma! Menino, cê é vergonha! Bora! Vai brincar lá fora com esse 10 real lá pro papo bom! Não ganhei papai! Ganhei papai! Ganhei 10 real do papai! Papai me deu 10 real, sabe por quê? Passou uma moça vendendo as coisas na rua, Papai ficou conversando com a moça! Ele fez que... Que eu ia dizer outra coisa pra mamãe! Ganhei 10 real do papai! Obeleche! Obeleche! Pessoal! Segue a conta! Deixa o coraçãozinho! Comenta e compartilha nossos vídeos, tá bom? Eu ganhei 10 real do papai só na moleza! Só com muita inteligência! Valeu! Um beijo pra todos vocês! Ajuda a gente, tá? Valeu! Pessoal do Calais! Você viu a história desse menino? Ganhou 10 real na moleza do véio! Ajuda a conta do véio que vai ser! Segue a conta do véio! Deixa o coraçãozinho! Compartilha! Tá? E comenta também! Valeu! Um abraço do véio! De toda a coleção! Todos os meus seguidores! E a todos vocês que vão chegando aí pra seguir o véio! Valeu! Abraço!